Não temos medo, o Gabigarra deu um anúncio em uma entrevista bem polêmica dizendo que os times brasileiros hoje em dia eles são bem parelhos com os times europeus. Em 2037 o Flamengo vai jogar de igual para igual contra a Juve, cara. É o que a gente vai ver nesse vídeo. Então bora lá que é o último jogo da temporada, a grande final do Mundial de Clubes. O time da Juventus tem o Imóvel em 93 e venceu o The Best algumas vezes nos últimos anos. Tem o de Maria Renascido também com 90, é um time muito mais forte. O Koke ali em 89, o meio campo em 88, 86. Meu Deus, a gente vai ter que jogar muita bola. Tá aí a taça do Mundial, tá linda demais. 2037. Pode ser a nossa última final porque depois dessa decisão a gente vai para a Copa do Mundo. Esperamos que o Gabigarra seja convocado. É a última deles, já que com 35, quase 36 anos, ele não poderá jogar uma próxima Copa. Porque aqui no rumo ao estralato da Konami, o jogador é obrigatoriamente obrigado a se aposentar com 36 anos. É isso, né mano? É a reta final dessa série que vai dar uma saudade enorme. Mas fiquem ligados lá no Geração Gamer 3 que tá rolando uma parada bem maneira para quem curte a série do Garra. Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e também no 3 que eu acabei de falar. Que é o nosso canal de FIFA barra EA Futebol Clube. Flamengo já começa na malandragem aí do nosso camisa 18, tomou uma bicuda nas pernas e é uma falta que dá sim, ó, para bater direta. Vamos ver? Ah, ele mandou cruzamento. Cara, tem que arriscar, velho. Manda para o gol e vê o que acontece. Olha a Juve tentando. Já tem bola lançada para o Imóvel e o Garra já vem chegando. Chegou no carrinho! Bola explode no travessão. Graças a nossa travada, moleque! Eu quis sair justamente para não deixar o chute do Imóvel, que é muito apelão com seus 93 de over. Começamos trabalhando muito bem, evitando esse gol. Mas a Juve desce novamente. É difícil de parar os caras, é difícil. É praticamente impossível parar a Juve desse ano aí. Eita, coque 89. Tem mais, tem mais, ó. Olha o Costite, meteu cruzamento para o Imóvel e ele manda para longe. É uma bola perigosíssima. Di Maria mandou fechado! O atacante ali perdeu a chance. Na verdade, foi a nossa defesa que tirou. Segue 1x0 o Flamengo tentando segurar a pressão, mas está complicadíssimo, moleque. Só dá a Juve. Aí vem de novo, ó. Di Maria, cruzamento. Boa, Balbuena. Balbuena não. Cara, arboleda. Mais um tapa ali, Luiz Alberto. Toca no Milner. Vai tentar encarar. Tocou de Lourenço, Di Maria. Fou aqui. Vamos, Flamengo. Tira ali e podemos ter o contra-ateque agora, hein. Pode ser que aconteça. Gabi Garra já disparou. Vamos ver. Lança lá antes que acaba. Gerson mandou. O Garra está aparecendo. O Cebolinha está com ela. Está marcado. É verdade. O Garra aparece. Pede. Domina. Vai, mano. A natureza marca. Olha, meteu cruzamento. Aí o Imobile. Vai encarar a marcação. Meteu bola na área. Tira a defesa do Flamengo. Vai voltando. Vai, time. Tenta um ataque. Os caras querem jogo. Olha o Di Lorenzo. Vai, vai, vai para cima. O Gerson tentava ali. Nem chegou perto. O Koke armou para o chute. Prefere voltar. Eles estão gastando tempo. Luiz Alberto. Enfiada de bola para o Koke. A Juve fica demorando ali. A gente pode ter uma chance aí, de repente, no contra-ataque, hein. Dá para acreditar nesse empate. Olha aí. Veio para bater dois do Flamengo tirando. É mais uma da Juve. O Imobile saiu. Mas entrou mais um atacante. Apelão. E que burduada. Esse maluco mandou. Iago aspas. E aí. Olha o Gerson. Olha o Gerson perdendo essa bola e entregando a paçoca. A Juve liquida. Luiz Alberto. A gente tocou na boa para ele. Olha só. Passa ali. O Gerson poderia voltar. Ele, mano. Ah, cara. Ele apanhou da bola. Simplesmente assim. Iago aspas. Tem a Juve de novo. Caraca, moleque. Olha aí. Tira o Flamengo e acabou. Fim de papo. Perdemos essa final. Realmente era dificílimo de ganhar. Mas, véi. Ah. Sei lá, cara. A gente poderia ter arriscado mais. E é isso aí, ó. Agora é definir o futuro do Garras. Qual time a gente vai. Pode ser o nosso último, né. Para encerrar a carreira. Ele próximo de completar os 35 anos. Melhor jogador asiático. Andréas Iniesta. O Andréas Iniesta venceu ali. O melhor da América do Sul. Ele não tem nome. É bugado. E o Garra não ficou entre os três, né, cara. Carrascal em segundo. E outro bugado em terceiro. Essa temporada, então, terminou. O Garra já completou aí seus 35 anos. Bora para a última, pai. É agora ou nunca. Ganhar essa Copa do Mundo. E fazer a nossa despedida. Ainda não sabemos qual será o time. Deixa aí nos comentários. Qual vocês sugerem. Isso aí é o histórico dele. 200 jogos pela Celeste. Um gol marcado. Times que caíram. Times que subiram. Temporada 2038. A temporada da Copa. Jogamos a International Champions Cup. E fomos campeões ali, ó. Título de pré-temporada. Flamengo já está jogando aí a Libertadores. Por enquanto a gente está só simulando, né. A carreira do Garra até chegar à Copa. Mas ainda vamos ter que escolher um time para encerrar nossa carreira. E, ó. Tem oferta do Napoli, hein. É. Time italiano querendo o Gabi Garra. Vai surgindo mais ofertas e nenhuma foi a gente que pediu, não. São os times que estão mandando. Newcastle, hein. Estão querendo que o Garra jogue uma Premier League. Quando se chega numa idade bem avançada, ó. O Flamengo está numa crise. E, ó. O Garra caiu para 88 de over. É a idade, mano. A idade, ela pesa para todo mundo. Flamengo venceu o último jogo da fase de grupos. Mas ele está fora. Foi o lanterna do grupo 6. Não vai defender o título da Libertadores esse ano. O time está mais fraco do que da última. E temos mais uma oferta antes de começar a Copa do Mundo, cara. Vamos ter que definir uma oferta de renovação aí do Flamengo até 2041. Mas aos 36 anos ele já se aposenta. Então, mano, a gente está com 35. Temos que definir esse time ali para encerrar a carreira. E olha só o nosso time, cara. Está na segunda divisão brasileira. Mas a gente vai fazer o que muitas pessoas sempre pediram. Vamos encerrar a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto. Que foi o time que nos revelou lá em 2020. E agora em 2038. Está na hora do Garra voltar para lá. E, mano, agradecer todo o carinho. Vamos pedir ali, ó. A gente já até pediu. Está em andamento a negociação. E vai começar a Copa. O Brasil está num grupo dificílimo, cara. Simplesmente com o atual vice-campeão da vida real, a França. E o Marrocos que chegou na disputa do terceiro lugar. A Ucrânia está ali no meio desse bolo. Mas, mano, vamos tentar o B do Garra, que seria o Hépto do Brasil na Copa. Holanda, Eslovênia, Costa do Marfim, Paraguai no grupo F. No G tem Itália, República Tcheca, Arábia Saudita e a Costa Rica. Olha o H do Robozão. Será que ele renasceu? Está com Áustria, Irã e Argentina do Messi. Grupo A, Alemanha, Grécia, Guiné e Uruguai. No B, Inglaterra, Eslováquia, Argélia e México. Grupo C, Sérvia, Suíça, Suécia, aliás, Japão e Colômbia. Grupo D, Espanha, Hungria, Catar e Estados Unidos. E Noé é o nosso. Seleção Brasileira que é atual campeã das eliminatórias. E, ó, tem um cara 101 de over. Caramba! Primeiro jogador com mais de 99 que eu vi nessa série. Acho que é o único. 101, o Neymar tem 94, o Lucas Moura ali 89. Temos um banco considerável, um dos melhores, né? Felipe Anderson tem 91, Alex Seles, lateral esquerdo 91. O titular tem 93, zagueiro 98, 97. Meio campo 98 ali. O Parkin e 88 para o Renato Augusto. Adversário Marrocos não é um time ruim, não é uma seleção ruim. Mas, olhando o overall, a gente é franco favorito a buscar mais uma Copa do Mundo. Seria o ápice para a distribuída do Garra, né? Então, próximo episódio, a gente vê essa parada. Tamo junto e até a próxima! Má! 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 Obrigado.